Boa noite, povo, que eu cheguei Mais outra vez, apresenta meu Baiana Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa Baiana da Maria Eu vou cantar com muita alegria Vou apresentar essa Baiana da Maria Baiana, Baiana Eu vou apresentar essa Baiana das Muitas É a tua volta de cheiro Gostaria de comunicar todas as minhas As minhas Atenção As minhas Está gerando A minha volta de cheiro É a tua volta de cheiro É o bom ensino Do céu que abrange Ah, já que a festa vem com a festa. Eles têm plantas aí. Xenita! Mississipa Tia, Laura Cardoso. Representou o Maia São João do Mundo. A nossa primeira baixada, Maia Alapurdo. Nessa vez, o carnaval. E a minha família entregaria é ela, Jaqueline Cláudio. E nós temos um destino preparativo. Ela é o sol! Ela é o sol! Ela é o sol! Jaqueline Cláudio! A primeira é a Miss Simpatia! DJ, solta o sol! Miss Simpatia! Nossa Miss Simpatia é Lara Cardoso. Representa o São João de Campina Grande. Considerado o maior São João do Mundo. A festa reúne diversas pessoas por suas atrações e a possibilidade de viver o autêntico São João brasileiro. Prepare seu coração para as coisas que eu vou contar. Eu venho lá do Sertão, do Samba e Baião, Morindo o São João do Mundo. E posso me abraçar? Vamo! Vamo! Naquele Brasil antigo, perdido no prize gato. São Cabral chegou ladando, mena o bravo como nada. Deu óbio a batasiada. Mandou barreiro, terreiro, me chama o pai do chiquedo. E hoje eu quero falar Para essa peiga de moda Que eu já virei pra se ver Para essa peiga de moda Que eu já virei pra se ver Para essa peiga de moda Que eu já virei pra se ver Para essa peiga de moda Que eu já virei pra se ver Miss Mulata Nossa Miss Mulata É Maiara Bom Bom Representa o Carnaval A festa popular Mais celebrada no Brasil Sendo a maior festividade Desde os blocos de ruas Aos grandes desfiles das escolas de samba Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba De samba pra gente samba Vem magalenha roxa Traz a lenha pro cubano Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol A alegria de moinho É curtir o verão Vem magalenha roxa Traz a lenha pro cubano Vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol Sim Às vezes ам Alegria de moinho Reputido o verão Alegria de moinho Valer Alegria de moinho Alegria de moinho Alegria de moinho Alegria de moinho A Mãe irá na luz, num mundo a transferir a ver Paz dotime, mim. Paz dotime, quem teきた? Paz dotime! Uau! Paz dotime! Onde está a aurora? A revolução começa agora Vão nos perdi e as pessoas não deu Brasil é festa, é barulho, é carnaval Brasil é festa, é barulho, 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 é barul Se passou, isso gente vai passar menos 15 minutos, Explosión, Explosión, Explosión! 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 Explosión, Explosión! Miss Caipira Nossa Miss Caipira é Jaqueline Campos Representa a personificação da Cunhamporanga Uma personagem feminina que representa a mulher indígena E se coloca como exaltação a beleza nativa do Brasil Além de ser um item importante na disputa ferrenha entre os bois Garantido e caprichoso do Festival de Parintinos As tribos te chamam Guerreira Cunhamporanga Pra grande festa na aldeia tribal O teu corpo é brilho do sol e da lua Cunhamporanga Ela dança, ela chega preparada pra guerra Barco e flecha, adornada de penas Linda morena, nativa da terra Dos mundurubu, dos parintintinos Da nossa floresta, do povo feliz Traz a força das feras, dos tares e serras Traz a beleza que o próprio tubo te deu nessa terra Ao som dos tambores e maracás Abençoada pelos ancestrais Cunhamporanga chegou pra dançar Dança, Cunhamporanga na aldeia Dança, Cunhamporanga é guerreira Dança, ela tava um monte exalta Dança, Cunhamporanga e palesca pro sol Pahia, magreta, bai, a magreta Pahia, magreta, bai, a magreta Pahia, magreta Vai, a Mareta, vai, a Mareta